Mulher Vai, vai, vai Aquecimento, mulher, vai Aquecimento é isso, hein? Não vem Aqui o sol vai começar, hein? Caralho É o DJ Dan Tá ligado, barulhando, pare de rua Pode, pode, bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Pode, bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Aonde é durar, hein? Pode, bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Ela é rainha do boquete Ela é brava do anal Mas geral já tá sabendo Que tu é bissexual Ela é bi-sexual Ela é bi-sexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de paco Ela é bi-sexual Ela é bi-sexual Ao mesmo tempo ela gosta de tcheca Ao mesmo tempo ela gosta de paco Então vem, vem mulher Então vem de pé na beca Então vem, vem mulher O ZW de maceta Bucetinha no cabeção Se quiser Bucetinha no cabeção Se quiser Bucetinha no cabeção Bucetinha no cabeção É o DJ Dança Liga do barulho nos bailes de rua